O Deus não há de sua ideia, não há de visitar dos Deus, não há cada maçom, e deles, assim me do Senhor, e deles, cuido eu, recebe Deus. Na hora de ir, ela tem a mente, no coração, na hora de ir, ela tem a mente, na hora de ir! Sente a tua presença, Pai Ela tem falado, Pai Eu quero sentir a tua presença Mas assim você ouve Hoje, tu sente nada Hoje, tu vai sentir Que eu te toco na maçã de car Hoje, tu vai sentir Que eu te toco na maçã de car Deu a minha filha Vai, eu posso, vai, vai Vai, eu posso, vai, vai Para, 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 para esse ano de ano, continua o ano com o meu coração, torcele, me assade, 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 me assade. Pertura aí, pertura aí seu barato, pessoal, e que tem fogo descendo no céu, me assade.